Olá pessoal! Neste vídeo tutorial vamos mostrar para você como realizar as configurações do AP 310 e 360 como access point através da interface web. O primeiro passo é fixar um IP da mesma faixa do equipamento em sua placa de rede. Para isso, abra a central de rede e compartilhamento, clique em alterar as configurações do adaptador, agora clicando com o botão direito abra as propriedades da sua rede local. Encontre a opção protocolo TCP IP versão 4 e clique em propriedades. Selecione a opção usar o seguinte endereço de IP. Vamos usar o IP 10.0.0.10 para demonstrar estas configurações. Clique no campo máscara de sub-rede e ela será preenchida automaticamente. Clique em OK e OK novamente. Após este primeiro passo, ligue o adaptador PoE na energia. Ligue um cabo na entrada PoE do adaptador até o equipamento e um cabo na entrada LAN do adaptador até o seu computador. No terceiro passo, vamos iniciar a configuração do equipamento em modo access point. Acesse a interface do equipamento através do IP 10.0.0.1 em seu navegador de internet. Digite o usuário e a senha de acesso. Se ainda não cadastrou estes dados, utilize o acesso padrão. O usuário é admin e a senha também é admin. Agora, no menu wireless. Clique em SSD. Depois, escolha um nome para sua rede e um tipo de autenticação. Para demonstração, vamos usar o WPA2-PSK com criptografia AES. Concluindo este passo, escolha uma senha entre 8 e 63 caracteres usando apenas letras e números. Após definir a senha, clique em alterar. Agora, clique em salvar. E em aplicar as configurações. Pronto, o seu equipamento já está configurado no modo access point. Agora, você já pode desconectar o cabo de seu computador e voltar as configurações de IP para o modo automático. Gostou do vídeo? Ele foi feito para ajudar você a configurar o AP 310 e 360 em modo access point. Se você gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal.